A noite a gente estava no jantar, né Cris? A gente ficou junto na mesa, a Cris vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e a gente aproveitou, além de falar de outras coisas, o Celso deu várias dicas pra gente de como comprar com segurança. Ah, falando no jantar, vamos falar pro pessoal de casa como é que foi esse jantar, que a Record promoveu junto com o Instituto Ressoar, em prol de mais de 600 crianças que são atendidas pelo projeto Nova Canaã. Foi muito especial essa noite, a gente quer que você confira com a gente. Uma festa de gala, cheia de pompa e circunstância, como pede uma causa nobre. Porém, aqui, a beleza não está apenas na aparência dos convidados, e sim nas atitudes. Me chama e eu sempre venho, venho com muita alegria, uma festa pra cima. É um jantar beneficente, na verdade, um leilão, com toda a renda revertida a um dos projetos do Instituto Ressoar. Essas são crianças da Fazenda Canaã e Irecê, interior da Bahia. Um local mantido pelo Ressoar, que oferece alimento, educação e cidadania a mais de 600 baianinhos que começam a ver o futuro com mais esperança e oportunidade. Esse evento é por conta da manutenção, que é muito cara. São mais de 600 crianças o ano inteiro, que a gente busca em casa, a gente oferece educação em tempo integral, tem ali pra elas esporte, alimentação, então isso é para ajudar na manutenção mesmo. 50 empresas, além de artistas e amigos do projeto, vieram ao evento pra participar do leilão. Entre os itens que vão a leilão nesse jantar solidário do Ressoar, está uma participação na novela Vitória, é um sucesso da Rede Record. Quem quiser arrematar esse lote, vai ter que desembolsar no mínimo 30 mil reais, que é o lance inicial. Mas olha que bacana, além de ajudar as crianças, vai participar de um capítulo da novela e também conhecer o complexo de estúdios de novelas da Rede Record de televisão lá no Rio de Janeiro. Sabrina Sato e Roberto Justos apresentaram o leilão. Não tem outro jeito de viver, eles não têm recurso se não for assim. E nós temos obrigação, não é porque nós trabalhamos pra Record, não é porque é um prazer estar numa noite como essa. Como cidadão, né, a gente tem, eu acho que cada um tem a obrigação de fazer. E a gente vive numa sociedade, eu acho que a gente ajudando um, a gente está se ajudando também. Já sei, está se perguntando cadê o nosso trio de apresentadores do Hoje em Dia. A Cris Flores é madrinha do Instituto Ressoar, caprichou no visual e na emoção ao falar do bem que a fazenda Canaã faz a tantos brasileirinhos. É um projeto muito grande, então se você não tem verba, você não mantém. E é muito triste, você imagina se hoje o projeto acaba. São quase 700 crianças que vão ficar sem estudo, sem condição de vida e as famílias também. O Edu trouxe a filha. É de pequeno que se aprende a ser solidário. Quando a gente é pai, mãe, a gente sempre acaba pensando nisso, na oportunidade que as crianças podem ter. Meu nome é Milane e eu quero ser bailarista. Meu nome é Moisés e eu quero ser um ator comediante. O Zucatelli também veio. Se é pra ajudar, o nosso apresentador está sempre à porta. Foi um ano muito difícil, foi um ano muito difícil por conta de dois eventos importantes no Brasil, a Copa do Mundo e as eleições. Mas, por conta disso, o dinheiro não circulou como normalmente circula. Há uma incerteza muito grande, uma insegurança em relação à voltura do Brasil, então o dinheiro não circulou. Se as empresas sofrem com isso, imagina quem depende de doação para fazer trabalho social. Todo mundo tem que arregaçar as mangas e fazer o bem. E faz bem pra gente fazer isso. Esse advogado deixou mais de 20 mil reais para o projeto Canaã. Nós estamos dando as oportunidades às crianças, presidida por gente séria. Essas duas obras do artista plástico Marangoni arrecadaram juntas mais de 50 mil reais para o projeto Canaã. Pelo menos um banheiro já vai dar pra construir pras crianças lá da Bahia. Essa vai ser parte da decoração agora da nova sala que a gente está fazendo na agência. Mas é óbvio que o importante é ajudar, acho que acima de tudo a solidariedade é o que fala mais alto. Investir em educação e no bem-estar das crianças é um bom negócio sempre. E olha que bacana, em breve a fazenda Canaã no interior da Bahia não será a única do país a melhorar a qualidade de vida de famílias carentes. Um projeto Canaã é pouco. Nós vamos ter o segundo logo logo em Goiás. O governador de Goiás já se comprometeu a providenciar um local e preparar toda a estrutura. Ele conheceu a estrutura da Bahia e ele quer fazer um projeto ainda maior no estado de Goiás. Agora nós estamos decididos a nos juntarmos com o grupo e realizarmos esse projeto. Então podemos esperar isso já pra 2015, 2016? Tem uma data prevista? Nós queremos começar logo em 2015. Que venham outras iniciativas. Tem muita gente precisando dessa ajuda.